Tentando tirar, e aí, geralmente, o hábito marca a falta. Tá lá pra cobrança o Alex, tá lá pra cobrança também o Rogério, o lance é bom para o Palmeiras, preocupação agora pro Danley. 0x0 aqui, primeiro tempo no Parque Antártico, já tá autorizado o time do Palmeiras. O problema é lá na barreira, né? Olha o Alex, direto! GOOOOOOOL! Alex para o Palmeiras! 20 e 9 do primeiro tempo! Ficou parado o Danley, grande cobrança do Alex, o goleiro do Grêmio não pôde fazer nada absolutamente. 1 para o Palmeiras, Alex, 0 para o Grêmio. O Alex e o Rogério estavam ali observando, pra ver em que posição 1, qual é a reação do Danley no momento de se posicionar-lhe. Só que ele se juntou muito atrás do direito e se fixou no chão. Se ele desse um em dois passinhos pra esquerda, talvez pudesse enganar o time do Palmeiras e o Rogério pudesse ter feito a cobrança. Mas como não o fez, o Alex falou, não, então eu vou colocar no canto esquerdo do Danley e vou acertar o gol. Se ele pegar, o Eric pra ele. Tenta dar o topo o Grêmio, chegou o Zamaria pra atirar dali. Não, terceiro gol do Alex no campeonato, vigésimo seguro do Palmeiras.